E aí, gurizada, tudo numa nice? Mais um Fica a Dica Enem do professor Bira de Literatura do nosso auladeia.com.br. Ô, queridões, dá uma ligada aqui, ó, presta atenção, passar, passar, olha aqui, ó, rapidamente, Gregório de Matos Guerra, o famoso boca do inferno ou boca do lixo, né, ou boca de lixo. Cara, o que que tu tem que lembrar do Gregório? Autor barroco, lembra? Século XVII, naquele contexto que já existe uma grande cidade no Brasil chamada Bahia, ciclo da cana-de-açúcar. Lembra disso? Qual é o contexto geral? Reforma protestante contra a reforma católica. Choques culturais, choques ideológicos, nesse caso religioso, que vai fazer o ser humano ficar ali nessa agonia, nesse conflito. Bom, isso vai ser representado na sua poética. Então, o que que vocês têm que guardar do grande Gregório, nosso primeiro grande poeta, primeiro grande escritor da história do Brasil? Olha aqui, ó, vai, passa, passa, aqui, ó, ali, ó, os três tipos, rapidamente, vou mostrar com trechinhos de poemas pra vocês lembrarem. Lírica amorosa, normalmente um enaltecimento, uma elevação, uma homenagem. A cidade da Bahia, mulheres, famílias, etc e tal. A religiosa, o tom é religioso nesse momento, né, pessoal? Então aqui é um pedido de desculpa, um pedido de perdão por ele ser humano e se equivocar. Ou também elevação de Deus, JC, também conhecido como Jesus Cristo, né? Figuras bíblicas e tal. E a sua satírica, que por causa dessa poesia casca grossa, que ele enfia o dedo na ferida, que ele critica, né, que ele simplesmente percebe os problemas daquela sociedade, ele ganha essa alcunha, esse apelido de boca do inferno. Sempre lembrando que também ele inovou por ter usado palavras de baixo calão, palavrões nos seus poemas, certo? Então aqui, ó, rapidamente pra gente ver a diferença dos três tipos pra vocês. Olha aqui, ó, passa. Tá? Definição do amor romance. É um exemplo de literatura ou de poesia lírica. E essa parte é legal, essa é bacana. Vocês vão ver que eu tenho que até me organizar aqui, olha só. Vamos lá. O amor, é o finalzinho do poema, né? O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, né? Um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, né? Bocas ali se lambendo, né? Uma batalha de veias, um reboliço de ancas, né? Não pode esquecer disso. Quem diz outra coisa é besta. Claro, o poema é grande, ele fala, né, de muitas outras formas desse amor ou romance, mas o finalzinho mostra que também tem essa coisa carnal, né? Essa coisa do toque, tá? Isso é um exemplo de poesia lírica dele. Tranquilo? Olha essa aqui, ó, um exemplo de poesia religiosa, pessoal, que é aquela que ele se coloca inferior, baixa a cabeça, pede perdão aos seus atos mundanos, certo? Pequei, senhor, mas não porque ei pecado, da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu erro, mais o senhor me perdoa, porque é magnânimo, né? Eu sou imperfeito, a perfeição tá lá em cima. Se basta a vós irar tanto um pecado, abrandar-nos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então ele insiste, né? Quanto mais esse pecado acontece, quanto mais ele simplesmente usa isso, digamos, ao contrário, né? A reciprocidade. Quanto mais ele erra, mais é protegido, mais é perdoado. Tá aqui. É claro que também a gente pode, no poema como um todo, lembrar de uma pequena ironia dele, né? Ó, vou continuar errando, né? Eu não sou perfeito, mas o senhor não desista da sua ovelha, mas se coloque inferior a Deus, certo? E pra fechar, uma satírica. Não botei nenhum palavrão aqui, né? Essa não é a direção, ia me pegar aqui, né? Mas peguei uma crítica ao que tava acontecendo ali na cidade da Bahia economicamente. Vamos ver se a gente... economicamente, ideologicamente, politicamente. Dá uma olhadinha aqui, ó. A cidade da Bahia 2. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha não sabe governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Ou seja, não sabe resolver coisa simples e acha que pode governar tudo, né? Só aqui, só falando. Em cada porta, um frequentado olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha pra levar à praça e ao terreiro. Olha aqui, meu, uma crítica também às pessoas. Ah, fofocagem, né? Sempre levando as informações inhas, espreiando aí, né? A vida dos outros. E tanto à praça quanto ao terreiro, pessoal. Então aqui ele tá criticando que isso pode acontecer com os brancos e com os negros, os escravos também, tá? Então é uma sociedade que se perdeu, uma sociedade que ele critica, tá? Então tá aí os três exemplos da poesia do Gregório de Matos Guerra. Certo, meus queridos? Até a próxima!